Eu não quero nem saber O que ele faz e nem o que deixa de fazer E quando vem alguém me informar Mudo de assunto e nem quero escutar Pois ele foi um calo que eu cortei de uma vez Nem dor senti, nem falta me fez Nem dor senti, nem falta me fez O que não me serve eu sempre deixei de lado Por mim ele foi desprezado Não volto a palavra atrás E quando eu pego uma coisa e jogo fora Se não apanha na hora eu não junto nunca mais E quando eu pego uma coisa e jogo fora Me não apanha na hora eu não junto nunca mais Eu não quero nem saber O que ele faz e nem o que deixa de fazer E quando vem alguém me informar Mudo de assunto e nem quero escutar Pois ele foi um calo que eu cortei de uma vez Nem dor senti, nem falta me fez 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 Nem dor senti, nem falta me fez